primeiro boa noite pra vocês, boa noite Edmundo, tudo bom cara? Tudo bem Gui, boa noite a você, muito boa noite a Edu, boa noite a todos que vão participar com a gente dessa live, cara o Campeonato Carioca começou né, o Flamengo já jogou duas partidas, ganhou as duas né, na verdade, larga na frente porque já estavam mais prontos, Fluminense também ganhou e Vasco Botafogo como era desesperado né, Botafogo perdeu, Vasco empatou, mas eu gostei do que vi, vi uma molecada bem interessante num jogo em que a torcida deu mais, um exemplo da paixão né, mais um show, mas mais um exemplo da paixão que vai nortear o Vasco da Gama nessa temporada, aí eu falei isso tudo porque o time tem que corresponder em campo né, não aconteceu no sábado, mas primeiro jogo do campeonato, falta ainda entrosamento, falta qualidade aos atletas que entraram em campo, mas eu gostei do que vi, um time com vontade, com disposição né, dando um prenúncio aí de que a temporada vai ser positiva. Edu, boa noite pra você, eu quero, já que o Edmundo já começou aí, eu já quero saber de você, o que você achou aí desse time, time B do Vasco, B barra C né, quase do Vasco aí. Boa noite Gui, boa noite Edmundo, a todos do canal Mundo Ed, aí um abraço, saudações Vascaenes aí pra galera e o Edmundo. Então cara, eu vou na linha do Edmundo, o Edmundo acho que matou um pouco a curiosidade dele de ver, por exemplo, o filho do Pimentel em campo, achei um zagueiro rápido, o Vasco não sofreu tanto né, no sistema defensivo, o Madureira é um time sempre chato do Rio de Janeiro né, enfim, eu gostei também, é o terceiro time do Vasco né, o time 3 do Vasco, os dois times estão, o time A e o time B estão nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada, enfim, pra esse jogo amanhã, inclusive contra o Rio, então gostei do que eu vi em São Januário, foi muito bacana, agora é preparando mesmo, é claro que a gente quer a vitória, mas você ver os meninos subindo e representando bem o Vasco e a torcida dando um show como o Edmundo falou, é sempre muito bom. Aliás cara, eu tô tentando, eu não lembro qual que foi o nome do zagueiro que fez, quase que fez aquele golaço absurdo lá que eles estavam, quem que é? O Zé Vitor do Vasco no final. Foi o Zé Vitor, foi o Zé Vitor que ele foi pela ponta direita ali, cara, se ele faz aquele gol ali, bicho, seria sensacional cara, seria inclusive uma homenagem ao Dinamite cara, porque ia ser um gol de craque ali cara, então eu também achei bom o jogo do Vasco, quero saber de você que tá aqui no chat pessoal, gostou da estreia, não gostou, aliás a torcida do Vasco, além de apoiar muito, que é um negócio impressionante mesmo, com o time B do Vasco, lotou o estádio, tava apoiando, também cobrava, né, pressa ali pra tentar fazer o gol, pra conseguir ganhar, mas eu considero o empate um placar até que bom, né Edmundo? É, não, o Vasco acertou acho que duas ou três vezes a trave, o goleiro do Madureira chegou a fazer boas defesas, e eu acho que serviu pra mostrar que tem uma galerinha, aí, muito jovem, né, Zé Vítor, Eric, acho que me fugiu o nome do atacante lá, Grandalhão, o que do... Do Vasco, do Vasco mesmo, então assim... Zé Santos, Paixão... Paixão foi muito bem no jogo, é. Ah, agora me fugiu o nome aqui um pouco, mas enfim, eu gostei do que vi, eu gostei mais da vontade, da disposição demonstrada em buscar a vitória, né, é claro que o São Januário lotado, uma festa lindíssima mais uma vez da torcida do Vasco, ia fazer com que o Vasco fosse pra cima, o time principal tá nos Estados Unidos, fazendo ainda a pré-temporada, amanhã joga pela Florida Cup, jogo dificílimo, né, pra estreia, né, pra estreia na temporada, jogo difícil, porque a gente sabe que a temporada argentina, ela é 22-23, então o campeonato argentino tá rolando ainda, então isso faz com que o River esteja num melhor momento do que o Vasco, mas eu acho que vai ser importante a gente acompanhar pra ver as caras novas, né, o Vasco vai apresentar, o modelo de jogo apresentado pelo Maurício Barbieri, enfim, e o que a gente vai ter criado de expectativa pra essa temporada 2023. Só corrigindo, acho que foi o Lianco, o pessoal tá me corrigindo aqui, foi o Lianco que fez aquela jogada sensacional, obrigado a todo mundo do chat, aliás, o nosso chat sempre participando muito, ô Ed, acho que a sua internet não tá tão boa, se quiser colocar na 4G, se tiver aí 4, 5G, acho que é melhor, tá atrasado o som, não sei se melhora, mas se quiser testar, a gente vai testando aí, já convido todo mundo, já estamos chegando a quase mil simultâneos aqui nesse momento, a se inscrever no canal, se inscreve no canal Vasco Connection que também tá aqui na descrição, ajuda a gente, apoia, nossa missão aí é até o fim do Carioca conseguir chegar a 100 mil inscritos no Mundo Ed, vamos conseguir, a gente tá crescendo bastante graças a vocês, então a gente já pede aí pra deixar o like também, que ajuda muito o nosso canal. Música 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 Música